Afinal, a primeira temporada de Os Anéis de Poder obteve, ou não, um sucesso? Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a analisar dados e informações, já sabem como é que é. Clica aqui embaixo, deixa aquele seu like pra nós, dá aquele joinha, que ajuda pra caramba. Do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações, aliás, se inscreve no canal, se você não é inscrito não tem cabimento, né? Você sabia que 40% das pessoas não são aqui inscritas no canal? Ou seja, a cada 10 pessoas, somente 6 são inscritas. Se inscreve aqui, ajuda a gente a chegar nos 150k. Pra arrematar, deixa aquele seu joinha, seu emoji, seu ponto aqui nos comentários pra gente subir na relevância do YouTube. Se você quer saber se a primeira temporada de Os Anéis de Poder obteve sucesso, eu já entrego a resposta resumida agora. Sim, obteve. Mas agora, vamos à explicação. O problema de hoje em dia é que tudo está misturado. Então você tem visão política, ideológica, religiosa e o TT nunca entra nisso. Tanto que se você quiser conhecer a parte cristã de Tolkien, nós temos o canal Irmão do TT, aqui que é o Guardião Católico, onde o Sérgio explica tudo sobre a visão católica da obra. Já que a gente não entra nessas polêmicas, o problema é quando isso começa a mexer no discernimento das pessoas. E a gente tem que ter discernimento aqui no Tolkien Talk. Quero dizer que certas coisas não podem ser vistas além do que elas de fato são. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Isso não é a minha opinião, apenas é. E 1 mais 1 sempre vai ser 2, indiferente da teoria da conspiração que outra pessoa escolha. Logo neste vídeo, como sempre, vamos falar das coisas como elas são, e não como a pessoa A ou B pensa ou acha sobre a série, o público e a crítica. Primeira coisa é que o Tolkien Talk, como o próprio nome diz, se propõe desde o primeiro dia a falar tudo sobre Tolkien. Ou seja, vida, livros, filmes, games, jogos, colecionáveis, produtos. Nós falamos de tudo, tudo de Tolkien. Nós chegamos nesse nível que nós temos que explicar que o Tolkien Talk, Talk about Tolkien. E indiferente do que nós achamos da série dos Anéis de Poder, é sobre Tolkien, é sobre a sua obra e foi autorizado pela sua família. Então, nós vamos falar de Os Anéis de Poder sempre, assim como nós falamos de tudo. Segundo ponto muito importante é que o TT sempre se atende aos fatos, dentro da obra e da vida de Tolkien, e das notícias do meio tolkieniano. E para falar de fatos, nós nos atemos sempre a fontes primárias. Ou seja, quando é a própria pessoa ou instituição que fornece aquelas informações. A prioridade de dados e notícias e informações sempre é da fonte primária. Mas nós às vezes usamos também fontes secundárias quando elas são de instituições sólidas, e quando elas têm coerência. E quando é possível nós também fazemos o cruzamento dessas informações. Muitas vezes é possível fazer o cruzamento e outras vezes não. E só depois disso nós fazemos a interpretação dos dados. Porque se não for assim, a gente nem fala, nem comenta. A gente não comenta rumor, a gente não comenta bastidores, a gente comenta notícia. A gente não faz especulação, sensacionalismo, clickbait, fake news, manipulação de imagens, seja com thumb ou outras artes. Aqui não tem título apelativo para chamar atenção. Aqui não tem o que o fulano X do site Y, normalmente enviesado, pensa, acha ou escutou por aí. É o que tá aqui. Se não é o que tá aqui, a gente não vai pra cá. A imparcialidade de um conteúdo começa na fonte dele. A informação tem que ser verificada. E só depois a gente tem essa variação humana de é, o que a gente acha, o que a gente interpreta. Gosto. Isso realmente não se discute. Isso não tem o que se falar. Você pode falar que não gosta do número 2. Ok, é seu direito não gostar do número 2. Mas um mais um são dois. Todo dia a gente vê gente repetindo o que viu em outros canais que fazem aquele negócio de fake news, clickbait, sensacionalismo, especulação, rumor. A pessoa fica repetindo ad eterno, ad nauseam essas informações. Só que ela não entende que aquilo é o que a pessoa acha e não o que ela sabe. Aquilo não é uma verdade. Aí vem um post ou mesmo em vídeos como esse e começa raivosamente falar que flopou, que a série foi um fracasso, ou mesmo a groselha máxima que vai ter reboot. Sabe qual é a fonte dessa galera? É fonte Arial 12, Vozes da Minha Cabeça. Essa é a fonte. Então agora nós vamos dar uma informação que vai reforçar o que a gente falou da questão do sucesso. Vamos lá. No final de janeiro, no dia 26 de janeiro de 2023, a Deadline, um veículo de comunicação conceituado no mainstream, divulgou em primeira mão os dados da Nielsen sobre a audiência dos streamings do ano de 2022. Quem é a Nielsen? A Nielsen Holdings foi fundada em Nova York em 1923 e atualmente está presente em mais de 100 países, com mais de 44 mil funcionários em todo o mundo. Seu faturamento em 2021 foi de 3 bilhões e meio de dólares. A Nielsen é uma empresa global e independente de medição e de dados para bens de consumos rápidos, comportamento do consumidor e mídia. Seus serviços cobrem mais de 90% do PIB e da população mundial. A Nielsen fornece aos clientes dados sobre o que os consumidores assistem, programação, publicidade, o que eles compram, categorias, marcas, produtos, em um mercado global e local e como estas escolhas se cruzam. Observamos que a Nielsen é uma titã mundial, que trabalha com inteligência de mercado, com comportamento do consumidor e é fornecedora de dados e informações para todas as grandes empresas do mundo. É imparcialidade a toda a prova. Não tem como o Bezos ir lá e comprar as informações da Nielsen e mudar. Não tem como o Elon Musk fazer isso. Eles já são um titã. Eles são uma fonte primária. A Deadline fez alguns destaques das informações que a Nielsen passou sobre os streamings de 2022. Ou seja, é um conteúdo fresco, do comecinho do ano. E ele não só é quantitativo, ou seja, são grandes amostras, mas ele é qualitativo, o que mostra uma profundidade de estudo. A matéria da Deadline nós traremos na íntegra aqui no TT de quarta-feira que vem, dia 12 de abril. Vamos traduzir, narrar e animar para que todos tenham acesso. A matéria mostra uma hegemonia da Netflix no top 10 de séries, o que é bem impressionante. A Nielsen computou séries da Apple TV+, da HBO Max, Prime Video, Disney+, Hulu e Netflix. Logo, dos grandes nomes, basicamente só a Paramount Plus não foi medida pelo ranking. Estendendo o top 15, a única empresa a entrar no ranking é o Prime Video com The Boys na décima primeira posição e novamente o Prime Video na décima quinta posição com The Rings of Power. As outras posições permanecem com a Netflix. Isso prova que a Netflix tem um pacote que interessa ao consumidor, seja pela entrega de muitos episódios simultaneamente, sejam pelas produções. E essas informações vão ajudar os outros streamings a entender como que eles podem melhorar e chegar perto da Netflix. E isto é interpretação de dados. O estudo da Nielsen é bem detalhado e aponta que somente Vandinha e Os Anéis de Poder possuem um número pequeno de episódios, sendo oito cada um, mas mesmo assim rivalizaram com séries que ultrapassam 30 ou 50 episódios. Na semana que vem traremos a matéria inteira para vocês. Pessoal, sucesso é mensurável em números. Um produto vende muito, um filme tem grande bilheteria, uma música tem muitos plays. A Nielsen atesta Os Anéis de Poder teve sucesso. Existem outras duas questões envolvidas aqui. Primeiro, o sucesso alcançado foi o que o Prime Video esperava? Ontem, dia 3 de abril, a Hollywood Reporter, que é um bom meio de comunicação, fez uma matéria sensacionalista falando de rumores dentro da Amazon usando os mesmos dados da Deadline. Ou seja, rumor é rumor, é bastidor. Isso não é informação. E aí a única informação que eles têm são as mesmas que a gente já trouxe aqui, que é Jennifer Salk, a CEO da Amazon Studios, está satisfeita com os resultados, não mudou nada para a segunda temporada, os showrunners, os diretores, todo mundo permanece. Ou seja, como estava estipulado, não teve reboot. Só que a galera que fala isso, que falou de nudez, falou de um monte de coisa, continua com a fonte Arial 12, vozes da minha cabeça. Então, se o Prime Video esperava ter mais sucesso, eu acredito que sim. O que ele fala de verdade, que está satisfeito e que quer melhorar, é isto que temos. Qualquer outra coisa é especulação e a gente não especula. E a segunda questão é, algo que faz sucesso é automaticamente bom? Não. Essa associação é impossível de ser feita, até porque isso é gosto. Você pode não gostar da série, você tem o direito de não gostar da série, você tem o direito de não gostar de nada, até mesmo não gostar de mim. Mas você não pode dizer que a série flopou, que ela foi um fracasso, porque o sucesso foi mensurado. Ele está indicado por um órgão gabaritado, o mais respeitado do mundo. Isso que eu não trouxe aqui, os dados e números do próprio Prime Video, que são muito positivos. Eles aumentaram todos os números de streaming, de assinaturas, de plays, minutagem assistida e também comércio online. E eu não trouxe essas informações aqui, não porque eu não acredito nelas, pelo contrário, eu acredito muito. É uma fonte primária, a medição é do próprio Prime Video. Só que eu quero evitar que a galera da teoria da conspiração, onde tudo é ou culpa dos Illuminati capitalista ou dos reptilianos comunistas, comece a fazer bagunça nas ideias. Então, para não misturar o julgamento, eu não trouxe informações primárias direto da fonte do Prime Video. Vamos trabalhar somente com a Nielsen. Ainda falando sobre sucesso e o que faz sucesso, se é bom ou não, se você gosta ou não, eu trouxe aqui um exemplo que eu adoro. Vira e mexe eu falo do Prince, já tinha falado no meu vídeo sobre a fantasia. Bem, eu adoro o artista falecido Prince, que era literalmente o maior artista de funk dance dos últimos 30 anos. Compositor, multi-instrumentista, produtor, cantor, dançarino, ator, enfim, um monstro. Só que se você for no Instagram dele, ele tem menos de meio milhão de seguidores, ele não tem nem 500 mil no Instagram. Já um outro artista, o brasileiro MC Cabelinho, que faz um outro tipo de funk aqui, tem 9 milhões e meio de seguidores no Instagram. Olha isso, ele tem 9 milhões e algumas mil pessoas a mais do que o Prince. Eu escuto o Prince e não escuto o MC Cabelinho, mas eu não nego, o MC Cabelinho faz muito sucesso. Se eu acho o MC Cabelinho bom ou ruim, isso é indiferente, eu não consumo, eu deixo ele fazer o trabalho dele e faço o meu. Passo para o MC Cabelinho e eu continuo escutando o Prince. Na conclusão desse vídeo, eu quero dizer que se você está escutando alguém que fala o que acha que é o gosto dela, ok. Desde que você entenda que isso é uma opinião e não necessariamente a verdade. A verdade são números e a fonte não pode ser voz da minha cabeça. São dados comprovados de instituições sólidas, sem rumor, sem especulação. Ainda assim, se a pessoa traz uma boa fonte, como é o caso que a gente trouxe aqui da Nielsen, também tem a interpretação dessa informação. Então tem pessoas, como foi o caso da Hollywood Reporter, que pegou os mesmos dados da Nielsen e quis cruzar com informações secundárias de rumor. Gente, isso não vai dar certo. Agora, por que a Hollywood Reporter e outras pessoas gastam tanto esforço, tanta energia em falar de Rings of Power? O Prime Video e os Anéis de Poder são como grandes jogadores, eles são cobrados, eles são visados, são eles que levam uma porrada num time. É o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, são esses caras que apanham num jogo. Por quê? Porque eles são os mais caros, eles são os mais visados. E se eles não marcam um gol num jogo, não quer dizer que eles foram um fracasso. Eles podem ter dado assistência, acertado passes, feito um monte de coisas que isso computa no final. Tem um filme sensacional, que é O Homem que Mudou o Jogo, do Brad Pitt, que é uma história real, que mostra como a matemática pegou um monte de jogadores de beisebol que são completamente azarões, que nunca ganharam nada e fizeram um baita time. Por quê? Porque a matemática não mente. Logo, as pessoas que falam The Rings of Power não observam, por exemplo, que Endor, Ruptura, O Urso e todas as séries da Disney Plus do universo Marvel não entraram nesse top 15. Por quê? Porque isso não dá headline, isso não dá manchete. O que dá manchete é O Senhor dos Anéis. E se você vai fomentar esse tipo de criação, esse tipo de comentário na internet, aí é contigo. O que eu sugiro? Eu sugiro que você consuma o que é bom, filtre seus conteúdos e use as ferramentas de rede social para evitar esse tipo de comentário. Aqui no TT a gente sempre lida com boas informações, dados e interpretação. Nós temos respeito aos profissionais toquinianos envolvidos não só na série como em qualquer outra coisa, que é o caso de Carl F. Hostetter, John Howe, John Garth, Corey Olsen, Tom Shippey e outros. O que eu sugiro para você? Consume o que você gosta, evite o ódio, não seja massa de manobra e não replique fake news. Apenas verifique as informações que você recebe. Depois de muito tempo voltamos a fazer conteúdo sobre os Anéis de Poder e eu e a Inezita vamos fazer uma série de vídeos falando sobre todos os episódios. Vai ter muita coisa dos Anéis de Poder daqui para frente. A gente vai fazer uma análise de cada um dos episódios. Nós vamos apontar os pontos fortes, os pontos fracos, dar as nossas opiniões, enfim. E aí sim a gente vai dar opinião. Mas, na verdade, nós já temos uma playlist com uma live para cada um dos episódios, com um TT Language falando de cada um dos episódios, sobre o que a gente teve ali de Anânico, de Runas, de Tenguar, de Elfico, enfim, tem muito conteúdo legal aqui, além de outros como o TT 700 genial do Diego Clautau sobre a redenção órquica. Se você quiser ajudar o canal, é muito simples. Só de dar o like, se inscrever e ficar ali de olho nas notificações já ajuda muito. Se você deixar um comentário, um emojinho, ponto, vixe, ainda mais. Tem um vídeo que eu explico cada uma das coisas ali. Você pode ser padrinho, você pode ser membro do canal, você pode comprar os livros pelos links da Amazon, enfim, tem muita forma de ajudar o canal. Estão todas aqui embaixo no vídeo. Claro que ser membro do TT é o mais legal porque você tem conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais para ficar ligadinho. Algumas informações saem primeiro no Twitter, outras saem primeiro no Instagram. E aí você já fica informado de tudo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Deixo aqui meu grande abraço. Os告金 lands Brasilei A CIDADE NO BRASIL